DJ Harley sem comentários www.lojadosomautomotivo.com.br Essa novinha hipnotiza com o olhar, me deixa louco Ela tá me provocando, que sorriso mais gostoso Cortou todo o sarado, tu já sabe como é Que gata maravilhosa, que delícia de mulher Toda, toda sensual, ela tá me dando sopa Me mandando beijinho, fazendo caras e bocas Ai, 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 que tentação, tô imaginando coisas, coisas Ô novinha, fora do normal Desce me olhando, faz estilo pica-pau Ô novinha, fora do normal, desce me olhando, faz estilo pica-pau Ô novinha, fora do normal, desce me olhando, faz estilo pica-pau Ô novinha, fora do normal, desce me olhando, faz estilo pica-pau DJ Harley Essa novinha e pingotiza com o olhar me deixa louco Ela tá me provocando, que sorriso mais gostoso Cortou todo o sarado, tu já sabe como é Que gata maravilhosa, que delícia de mulher Toda sensual, ela tá me dando sopa Me mandando beijinho, fazendo caras e putas Ai, 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 que tentação, tô imaginando coisas, coisas Ô novinha, fora do normal Desce me olhando, faz estilo pica-pau Ô novinha, fora do normal Desce me olhando, faz estilo pica-pau Ô novinha, fora do normal Desce me olhando, faz estilo pica-pau Ô novinha, fora do normal